Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vim falar sobre três coisas que eu aprendi em 2017. Se você quer saber mais, vem comigo! O ano de 2017 foi um ano de muito aprendizado E eu acredito que para muitas pessoas também foi um ano de bastante aprendizado Então é essa palavra que eu defino o ano de 2017, aprendizado. Aprendi bastante coisa que selecionei três coisitas para falar para vocês Que eu aprendi e que eu acho que eu nunca mais vou errar em questão disso. Antes de falar quais são essas três coisitas, eu vou pedir para você me seguir lá nas redes sociais No Instagram, arroba alicelima09, que eu sempre estou aparecendo por lá Então se você ainda não me segue, vai lá seguir, o link está aqui na descrição E está passando aqui para vocês também. A primeira coisa que eu aprendi foi a famosa frase Nunca troco certo pelo duvidoso. Isso daí já está dado na lata. Então em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento Você nunca pode trocar uma coisa que você sabe que é fixa Que você sabe que é certa Por uma coisa que você nem conhece, mal reconhece Essas coisas. Esse primeiro sentido veio de bomba na minha cara Então eu tive que aprender na marca mesmo, entendeu? E não me arrependo. Agora eu penso mil vezes antes de fazer qualquer coisa Antes de confiar em qualquer amigo Antes de fazer qualquer situação, tá bom? Nunca troque o certo pelo duvidoso Se você tem dúvida, se é ou não é Você pega e guarda para você E continua com o seu certo que você vai ganhar muito mais tempo, tá bom? A segunda coisa, e não menos importante Acho que uma das mais principais Foi sobre amizade No ano de 2017 eu descobri muitas coisas sobre mim Que eu não me identificava com nenhum dos meus amigos Eu era a excluída de todas A patinha feio, sabe? Era eu Então eu resolvi Eu optei Foi uma opção minha De me separar de todos Afastar de todos E aqueles que recorreram a mim Que sentiam saudades Que realmente eram meus amigos Continuaram, óbvio Eu também não ia ficar correndo atrás De quem não quer minha atenção Então por esse motivo Eu me afastei de bastante gente Não me faz falta Porque eu não fazia diferença na vida delas Então acabei optando por Deixar de lado E ficar sozinha Que foi o melhor a se fazer E nesse mesmo assunto Em relação à amizade As pessoas só procuravam quando precisavam E o terceiro tópico que eu aprendi em 2017 Foi a dizer não Então independente se você é muito amigo Independente se era tipo Ai, uma quase irmã Que eu considerava Porque eu não era nada pra pessoa Tá entendendo? Então independente disso Eu acabei falando não Isso acabou com muitas proximidades também E eu adorei, sabe? Porque gente, ó Ninguém paga minhas contas Então pra que eu vou ficar falando sim Pra aquela pessoa fazendo favor E a pessoa não é nem verdadeira comigo É falsa Pra que eu vou ficar fazendo isso, né? Não sou besta não Então deixei de ser besta O ano de 2017 Foi pra mim parar de ser trouxa Literalmente E eu amei o ano de 2017 Poderia ter um 2017 parte 2 aí Que eu ia adorar Tive momentos muito bons E também, graças a Deus Eu mudei bastante E isso que importa, né? Vamos levar só as coisas boas, tá bom? Obrigada 2017 Que já tá indo embora E você também agradeça Pelo seu ano Que foi maravilhoso Tenho certeza que uma coisinha Você pode ter tirado de bom Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E comentar aqui embaixo Qual foi a melhor coisa Que aconteceu no seu 2017 E também de se inscrever no canal, tá bom? É isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau